olá pessoal bem vindo ao canal mundo compartilhado e aí pessoal como é que estão vocês aí estão bem pessoal hoje eu estou no sítio vim aqui dar uma trabalhada a casa tá aqui ó saindo fazendo a cerca também logo aqui o gente tá trabalhando aqui eu vou mostrar um pouco como fazemos nossa cerca aqui o vídeo hoje vai ser um vídeo breve vou estar mostrando a cerca como fazemos a cerca aqui e depois vocês vão ter um outro vídeo com a cerca finalizada vou estar mostrando também pra vocês a plantação do milho aqui como está aqui mas vamos começar pela casa depois eu vou lá pra cerca é uma casa pequena mas assim são 24 metros quadrados quadrados né e aí eu tô fazendo o sítio do zero ou seja que só tem cacau plantado pastaria precisa ser feita tem muito capim mas tinha uma casa de madeira essa casa casa caiu pessoal é aquele verdade tá se você não cuida a casa cai é uma casa muito boa estilo colonial e assim a casa era do outro lado lá lá naquelas pastaria lá na pastaria lá aí hoje eu estou fazendo a casa aqui ó é uma pequena casa que eu falei de 24 metros quadrados já fiz essa cerca aqui ó botei o assofix e tô fazendo ali ó aqui ó e assim é trabalho mas é gratificante e eu quero um local tranquilo que você possa passar no final de semana férias e quem sabe até morando aqui eu tô pretendo aí eu tô pretendendo morar aqui a pastaria lá no fundo bonita como é que tá verdinha só tá um gado de corte ali uma vaquinha de leite para ter o leite do café e outra coisa pessoal aqui é a região tão boa que o ônibus colar passa aqui aqui é uma estrada aqui ó e na frente da casa aqui ó a 200 metros o ônibus colar passa pega os estudantes leva até a cidade de maraú ou se não o distrito de tremembé leva e traz então seja dificuldade para quem quer estudar aqui não tem não e assim é uma região muito boa é como eu falei para vocês vai ter sítio vai ter vídeos aliás diversos aqui de sítios e fazenda à venda eu quero é transformar muito assim aqui na minha região é que pessoas de fora venha compre né seu sítio sua fazenda que eu posso ter bons amigos que a gente possa prozear e de uma certa forma fazer uma comunidade unida e aos poucos as coisas crescendo eu tenho meu método de cultivo tem alguns conhecimentos não sei tudo e quem vem de lá para cá chegando comprando a propriedade aqui sítios ou fazenda vai somando a troca de informação e conhecimento e ou seja e as coisas vai evoluindo aos poucos mas vou falar novamente uma região muito boa e vai ter vídeo diversos aqui de sítios e fazenda à venda e como eu falo sempre se você for comprar uma propriedade hoje compra uma propriedade que tem água se tem água você consegue produzir o que você quiser é a casa tá tá saindo e e brevemente eu vou tá mostrando aí fazendo telhado tudo certinho e o que eu acho mais impressionante é aquele fundo lá ó aquela mata lá no fundo é minha e esse verde aqui ó aliás não cá tá cá aqui da minha pastaria eu vou ainda fazer a cerca perfeita e agora vou tá mostrando para vocês como a gente fazer como fazemos cerca aqui né eu já não tá aqui ó acompanha o canal aí para vocês verem tamo junto quem não inscrito no canal que se inscreva seja bem vindo ao canal mundo compartilhado é o mundo compartilhado compartilhando tudo com vocês tamo junto vou mostrar como estão fazendo a cerca aqui segue o vídeo aí ok pessoal iniciamos a cerca só para vocês terem uma ideia toda não é não é eucalipto aqui tá o gênio meu amigo dá um dia de serviço para mim aqui na empreita na diária de algadura aqui só para vocês entenderem como estamos fazendo a cerca aqui não é eucalipto aqui ó pegamos uma linha aqui uma linha dessa aqui perder o tiros em construção é desse morão aqui ó para aquele lá ó aqui ó dá uns 12 metros porque o espaçamento dos morões de um para o outro são três metros aí esticamos a linha sabe por que fizemos isso porque esticamos a linha porque quando a gente for colocar os morões ele seguiu o alinhamento certo vocês estão vendo que já tem já uns morões já enfincados lá na frente e aí ou seja a linha você vem aqui ó a questão do alinhamento para a cerca não sair nem para dentro e nem para fora ou para fora ou para dentro é para ficar centralizada os morões aí já colocamos já esse aqui ó já colocamos esses morão aqui depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês o método que eu vou estar utilizando para poder conservar esses morão morões morões estaca eu não sei como é que chama na tua região o gel tá ali ó é gel e gênio ó e a construção tá tá seguindo o seu fluxo entendeu e depois eu vou estar mostrando para vocês falando na verdade quanto eu gastei para poder fazer essa casa aí a plantação do milho tá aí ó logo abaixo a plantação do milho mas eu não vim mostrar o milho não eu vim mostrar os morões ou seja a cerca que estamos fazendo aqui ó aqui nessa área aqui nessa área aqui vai ser um piquete que vai ser criação de galinhas galinhas poedeira o espaçamento ele ficou muito bom aí vou passar o fio de arame aqui ó vai ser oito fio de arame farpado depois eu vim com a tela aqui pessoal ó fora 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 ó tela vou colocar a tela em tudo aqui para depois soltar as galinhas aqui ó e para as galinhas pastares mas como eu falei é a cerca está sendo feita assim que eu finalizar a cerca aqui eu vou estar vocês que estão acompanhando o vídeo aqui vai ver como ela vai ficar ó aqui já tem já ó porque a gente vai puxar o arame para cá tem que ter uma escola aqui ó vai pegar daqui para aqui para poder puxar o arame a cerca não não vim e aqui tá o fundo fundo não na verdade a construção que é e outra eu vou fazer o giro de 360 graus onde vocês visualizaram aí é minha propriedade ó aqui é mata tem essa mata aí preservada aí ó tem uma pastaria aqui ó tem um cacau plantado aqui então assim é uma área de 25 hectares um sítio muito bom que eu tô transformando ele aqui você que tá chegando agora se inscreva no canal e acompanhe toda a evolução do sítio assim e outra coisa vai ter vídeos de sítio e fazendas aqui na minha região ou seja quem sabe você não tá sendo meu vizinho aqui é você aqui da Bahia ou de outro estado ou até fora do Brasil é eu vou estar sempre essa semana mesmo tem quatro vídeos é tem uma fazenda de 65 hectares uma de duas de 14 e uma de 13 hectares então a cerca é essa aqui ó a cerca como eu falei essa aqui ó você vê que o alinhamento da cerca tá toda certinha ó o gel tá lá na frente tá caminhando pra lá que tá a casa ó aqui é o gel que tá jogando aí ó os blocos que eu tô utilizando é esse 19 29 o material tá aqui a telinha que vai ser coberta a cobertura vai ser de telha tá aqui a telha pessoal ó aos poucos ela devagarinho a gente vai fazendo e transformando o sítio aqui